E aí meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o João do Mix Tudo, toma mais um vídeo aqui no canal, galera Galera, hoje não é um vídeo de celular, tá? Mas tem assim a ver com o celular, porque o componente que eu vou trocar aqui Ele funciona também em celular, tá bom? Então o que a gente vai trocar aqui hoje, galera? A gente vai trocar um minigame, Sup Rapaz, esse minigame aqui, eu vou te falar a verdade, tá? Tá sendo famoso e tá no Brasil, tá? O que que acontece? Esse minigame aqui é tipo um... Aquele videogame antigo, como vocês podem ver, ó Tá vendo? Vou colocar um jogo aqui só pra vocês verem, ó Super Mario, ele tem 100 jogos, tá, gente? Olha, tá vendo? Tudo, tudo que você pensar, ele tem Tá vendo? Então tá, isso aqui é só pra demonstrar mesmo Ele tem 100 jogos, quer ver? Eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó Ele tem 100 jogos, eu não entendo muito de como que joga, nem nada não Mas eu lembro da minha infância Mas então tá Ele tem um conector de carga aqui, ó Ele é um conector de carga universal, tá, gente? Esse conector aqui, provavelmente Então a gente vai tá abrindo esse minigame aqui E vamos estar trocando aí esse conector de carga, tá, gente? Então acompanha o vídeo aí comigo Vai deixando seu like Compartilha aí pra todo mundo aí Pra poder ajudar a gente aí, tá? Vamos tá retirando esses parafugos aqui Depois eu vou abrir aqui e retirar a bateria, né? Nunca mexi não, tá, gente? Então qualquer coisa aí Mas acho que vai dar tudo certinho aqui, tá, gente? Tá retirando aqui esses parafusos, tá? Com certeza Você que mexe com assistência técnica de celular Mais certo vai aparecer isso aí na sua bancada aí, tá? Esse aparelhinho aqui Tá, vamos tirar aqui a bateria, né? Ele é uma bateria antiga Daqueles celulares Nokia Muita gente não conhece Mas é uma bateria do celular Nokia Vamos retirar aqui a bateria Tem mais um parafuso aqui Retiramos aqui Com cuidado, né? Vamos abrir aqui Retiramos essa tampa, tá, gente? Como vocês podem ver, ó A tampa já tá retirada Essa aqui é a tampinha Esse tá focando certinho pra vocês Beleza Retirei aqui a tampinha, tá? Vou deixar de lado aqui Pra não atrapalhar vocês A gente vai retirar Vamos deixar do jeito certo aqui Pra colocar depois, tá bom? Vamos tá desprofusando aqui, ó Com bastante cuidado Né? Porque a gente tá conhecendo o produto, né, gente? Ó Esse aqui é o conector, tá, gente? Ó Ó Esse é o conector Tá vendo? Então eu vou reutilizar o conector dele Porque pelo jeito ele parece que ele tá bom Ok Ele é tipo um display de celular mesmo, ó Tá vendo? A gente vai aqui retirar aqui, ó Abrir aqui Vamos desconectar o display dele Beleza Tá vendo? Vamos deixar de lado aqui E vamos analisar aqui Onde fica o conector Gente, o conector dele fica aqui, tá bom? O conector dele fica aqui A gente vai tá refazendo essas trilhas aqui Ressoldando as trilhas Pra reestabelecer A conexão De carga, tá bom? Então a gente vai passar um fluxo aqui Não precisa encher muito de fluxo não, tá, gente? Colocar um pouquinho mesmo Aqui, ó Pronto Coloquei o fluxo Vou deixar aqui pra ficar melhor pra vocês verem Fluxo colocado, tá, gente? Gente, vou ligar aqui a máquina Vou refazer aqui também Essas conexões aqui do conector de carga Esperando aqui a máquina Esperando a máquina aqui esquentar, tá, bom? Ó, a gente já tá utilizando aqui o ferro de solda Ó, gente Tô pensando em ir abrir uma loja de Uma loja online Pra peças de celulares, tá, bom? Então, vou ver se eu consigo fazer isso aí Pra mim tá fornecendo as peças pra vocês Com preço top, tá, galera? Preço filé, tá? Tentar aí achar uns preços bons pra vocês aí, tá bom? Então, vocês aí que tiver aí comprando peça cara Vou tentar Vou tentar aí Conseguir Tá fazendo uma loja aí E vamos ver o que a gente vai fazer Tá vendo? Vamos colocar o estanho E vamos restabelecer as conexões aqui, ó É muito mal Quando eles fazem isso aqui, galera Eles colocam muito pouca solda Por quê? Porque a solda, ela é cara, entendeu? Então, o que a empresa faz Pra não gastar dinheiro Eles fazem Eles não querem sair Eles querem saber de lucrar, entendeu? É lógico que você tem que ter cuidado Com o produto também, né, gente? Não sei se tá dando pra vocês aí, ó Tô ressoldando aqui agora O conector Vamos soldar aqui o conector Beleza O conector é refeitar as trilhas aqui de estanho Agora eu vou tá ligando Só pra dor de ar quente Tá? Galera, é perigoso aí O vídeo dar uma tremidinha aí É porque a máquina Ela tem Ela tem um motor Então ela treme um pouquinho Mas nada assim Que comprometa o vídeo Tá bom? O que que eu vou estar fazendo, galera? Vou estar esperando O ar quente aqui É... Entrar na... Na temperatura ideal Vou tá colocando Esse conector de carga Aqui por cima, ó Eu vou tá batendo a solda O ar quente por baixo aqui Até ela entrar no... No seu devido lugar Tá bom? Então assim É nada assim que... Que seja difícil Você que já troca um conector de carga Pra vocês Isso é fácil Tá bom? Então vamos esperar aqui A máquina de ar quente esquentar Porque eu vou colocar aqui, gente Ó, vocês vai dar pra vocês verem Vou colocar aqui no cantinho E vou estar Tentando aqui É... Pegar aqui Utilizar a pista, tá, gente? Ó, vamos jogar o ar quente por baixo Vou ver aqui se tá certinho Porque se ela é desse jeito mesmo Porque ela não entrou aqui totalmente não Ela é assim mesmo Parece que ela tem uma inclinação Um pouco meio pra baixo Tá vendo, gente? Aí, ó Foi... Foi colocada a solda Agora eu vou dar... Vou reestabelecer aqui o estanho Aqui, né? Na trilha Reforçar essa solda Tá? Vamos colocar bastante solda aqui Reforçar isso aqui, né, gente? Porque como isso aqui fica na mão de criança Então acaba aí que Não fica tão forte assim Como a gente espera que fique É, por baixo que ela não vai Vamos colocar por cima aqui, ó Desligar a máquina aqui Pra o bicho ficar melhor aí pra vocês Tá, ó Tá soldando aqui Gente, vocês que têm um sonho De trabalhar com isso Vocês que amam Que gostam de trabalhar com isso Só pretendem um dia trabalhar Gente Leva a sério esse trabalho, tá? Trabalho que eu falo a verdade pra vocês Esse trabalho muda a vida, tá, gente? Na verdade, tudo que você faz com amor, galera Muda a vida, tá? Então Tenha em mente isso Que tudo que você faz Com carinho Pensando em fazer o bem Isso muda a vida, tá, gente? Fala a verdade pra vocês Tá, vamos ver aqui Se não ficou nenhuma trilha junta Beleza? Beleza Olha, gente Ver se ficou bom Tá vendo? Deixa eu puxar o zoom aqui Pra vocês verem Olha Tá vendo? O conector ficou muito bem Bem soldado Reforcei a solda aqui, ó Tá vendo? Então Agora a gente vai fazer uma limpezinha aqui Com álcool azotropílico Pra poder tirar esse Essa solda aqui Essa Acúmulo de solda agarrada aqui, tá? Por cima E por baixo Ok Agora a gente vai Parece que eu fiz Depois eu deixo Vou colocar aqui o display Depois eu vou procurar aqui Uma pecinha pretinha Que tá perdida aqui, ó Deve ter caído no chão Vamos tá colocando aqui Ó Display conectado Vou só colocar aqui, gente Pra vocês verem Se vai funcionar, tá? Vamos conectar aqui a bateria Ó Vou colocar a bateria assim, tá? Só pra testar mesmo Pra ver se vai carregar Ó A gente vai colocar aqui agora Pra eu ver Certinho, gente Tá vendo? Aí, ó Tá carregando aí, ó Ó Vocês podem ver aqui por dentro, ó Tá carregando, tá? Agora eu vou ter que procurar Aqui um Deixa eu ver se sumiu mesmo Não, acho que não sumiu não Tá certinho Tá certinho Agora a gente vai Desligar aqui o conector Vamos estar fechando aí, tá? Viu, gente? Super fácil Tem segredo, não Tudo certinho Vamos aprofusar aqui Tá parafusando aqui E vamos Tá parafusando Último parafuso, tá, gente? Vou colocar aqui a bateria Vamos ligar ele aqui, ó Tá vendo? Aí Ó o tanto de jogo, gente 400 jogos em um, ó Vamos colocar um aleatório aqui Pra gente ver Um aleatório Colocar carregar Parece que a bateria tá acabando Nem sei como é que joga isso Ah, tá pausa Não sei que jogo é isso, não Já morri, já Nem sei o que tem que fazer nisso Tá vendo, gente? Então Deu certinho aqui, ó Tá carregando Como vocês podem ver Então é isso, galera Espero que tenha gostado do vídeo aí Se inscreve no canal E deixe seu like Fiquem com Deus, tá, galera? Tamo junto É nóis Valeu, galera Tchau, tchau